E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como você pode estar garantindo o seu FIFA 22 para qualquer console, qualquer plataforma, pra você estar testando o jogo por apenas R$ 6,00, né rapaziada? Esse ano a eSports trabalhou de uma forma um pouco diferente e decidi fazer esse vídeo, né rapaziada? Porque quem viu o vídeo que eu trouxe de ontem comprando o FIFA 22 no PS4, percebeu que eu trouxe uma informação errada, né rapaziada? Eu confundi a cabeça de todo mundo porque eu mesmo já tava confuso, porque eu entrando no jogo eu não tinha me especializado, pesquisado sobre isso, não tinha visto outros vídeos até então, porque eu não tinha trazido pro canal essa informação. Mas sim, na hora eu já tinha ouvido falar que precisava do EA Play pra poder estar testando o FIFA em antecipado, só que acabou que eu entrei no jogo lá e mesmo assinando o EA Play ainda não tinha nenhuma informação sobre eu poder testar o jogo antecipadamente, tanto que a contagem regressiva só jogava só lá pro dia do lançamento. E eu pensei que só a versão Ultimate pudesse ser testada antecipadamente, levando em consideração que nas especificações do jogo, só a versão Ultimate estava mostrando que poderia sim ser testada com 4 dias antecipado. Só que sim, após pesquisar mais um pouco, me aprofundar sobre esse assunto, eu decidi trazer esse outro vídeo pra explicar pra vocês exatamente como vai funcionar, principalmente um dia antes disso acontecer, né rapaziada? Um dia antes disso acontecer, porque sim, exatamente como eu tinha feito, você tendo o EA Play, você vai conseguir sim testar o jogo antecipadamente, tá rapaziada? Eu vou explicar pra vocês como é que isso vai funcionar e vocês podem me perguntar antecipadamente. Bom, Manel, mas precisa ou não comprar o jogo? Porque eu sabia que tinha esse esquema da EA Play pra testar o jogo antecipadamente, só que eu pensei que precisaria ter comprado o jogo. Mas não, não é necessário comprar o jogo pra fazer isso, rapaziada, você vai pagar 6 reais pra ter a EA Play, você vai testar o jogo completo por 10 horas e você sim vai poder testar o jogo completo, jogar tudo do jogo e vai ter 10 horas de gameplay pra, entre aspas, você testar, ter as suas opiniões, pra ver se vale ou não a pena você comprar o jogo. Tanto que eu tô aqui no Xbox Series, essa que eu tenho, eu comprei já no PS4, que não mostrei no vídeo de ontem, só que eu ainda não comprei no Xbox. Eu vou mostrar pra vocês que mesmo sem ter comprado, vocês fazem o passo a passo que vocês vão ter o jogo amanhã sendo disponibilizado. E essa é uma forma diferente da EA Sports trabalhar, levando em consideração que todos os anos eles lançavam uma versão demo, que era gratuita, era uma versão bem mais limitada, onde vocês só tinham acesso apenas a jogabilidade, a gameplay, partidas rápidas, com poucas equipes disponíveis. Era um modo gratuito, né, rapaziada? Agora vimos que isso não vai ser mais dessa forma. A partir desse ano, você terá que ter a EA Play pra poder estar testando o jogo completo por uma determinada quantidade de horas, tá, rapaziada? A partir desse ano vai funcionar dessa forma, então é importante você já entender como é que vai funcionar, pra nos próximos anos você já aplicar o jeito, tá ligado? Não ficar esperando o demo, porque a EA Sports não vai disponibilizar mais nada gratuitamente, tá ligado? Eles vão cobrar pra você testar o jogo, só que, querendo ou não, não é a versão demo, é a versão completa, e você vai ter acesso ao jogo, né, rapaziada? Eu só não sei se vai ter a mesma promoção que tá esse mês. Como assim, Manelba? Pra vocês terem a EA Play, a propósito, você tem que pagar R$20 por mês. Eu já tinha a EA Play porque eu compro um pacote que tem um Game Pass, a EA Play, tem tudo disponível pra jogar online e tudo mais, eu pago R$44 por mês. Mas se vocês quiserem assinar apenas a EA Play, normalmente, sentando nesse mês, você paga R$20 por mês. Só que esse mês tem uma promoção bem interessante que você vai pagar R$6, tá ligado? Até o dia 30 de setembro você paga R$6 por mês e consegue ter acesso a todos os títulos que são disponibilizados gratuitamente pela... Não gratuitamente, porque você tá pagando, tá ligado? Mas todos os títulos você consegue baixar da EA Sports, não todos, mas alguns que ficam disponíveis ali no plano da EA Play que eu vou mostrar pra vocês agora. Então eu vou mostrar pra vocês, rapaziada, agora eu não tenho o FIFA comprado nessa conta, tá ligado? Então eu vou mostrar pra vocês que eu não tenho o FIFA comprado, tá ligado? Vou mostrar aqui pra vocês na loja do jogo que eu não comprei o FIFA ainda. Mano, aqui ó, já tem até aqui essa edição Ultimate e a edição normal, tá ligado? É claro que eu não comprei a edição Ultimate porque eu não sou o louco da cabeça, né, velho? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A edição normal eu não tenho, rapaziada, eu não tenho a edição normal comprada aqui nesse videogame ainda, né, velho? Eu nem sei se eu vou comprar tão cedo, né, mano? Porque eu nem sei se eu vou gravar, né, rapaziada? Essa versão normal. Mas ok, né, rapaziada? Ok, mano, eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem pra garantir o jogo, tá ligado? Vocês, ao entrarem aqui no jogo, vocês já vão ter a opção de assinar o EA Play, tá, rapaziada? Ou vocês pesquisam aqui na loja, vocês já vão ter, sim, o EA Play e tudo mais. Deixa eu ver se eu consigo achar, pesquisando aqui pra vocês, porque eu já tenho, né, mano? Aqui, ó, EA Play. Vocês vêm aqui só na EA Play, vocês assinam o contrato, tá ligado? Vocês assinam, colocam o cartão de crédito, você vai pagar 6 reais nesse primeiro mês, que nem eu mostrei ontem, né, rapaziada? Eu acabei tendo duas EA Play, né, mano? Mas sim, vocês assinam, vocês vão pagar 6 reais no primeiro mês, a partir do próximo mês será cobrado 20 reais, mas aí você cancela antes de ser cobrado, tá? Lembre disso, o cara cancela antes de ser cobrado os 20 reais, porque você vai ter que botar o seu cartão, vai ter que botar um método de pagamento, e você, nesse primeiro mês, vai pagar 6 reais antes de ser renovado no próximo mês, que vai ser renovado automaticamente, como vocês estão vendo ali, você cancela, beleza? Você cancela a EA Play, porque aí não vai servir muito mais, porque é só pra gente testar o FIFA 22 que a gente vai fazer isso, né, rapaziada? Já tô com a EA Play aqui, mano. Beleza, já tenho a EA Play. Depois que você fazer a assinatura da EA Play, como é que funciona, mano? É bom, dia 21 de setembro, dia que eu tô gravando esse vídeo, a partir do dia 22 isso estará disponível, tá, rapaziada? Estará disponibilizado, a partir do dia 22 o FIFA já estará disponível para teste, ok? Você já poderá sim estar testando o jogo por 10 horas, o jogo completo. Aí você tem a sua opinião, se você quer ou não comprar, melhor você fazer esse esquema, cara, porque, mano, ainda não vimos muitas coisas, não testamos muito na prática, tá ligado? Não teve versão demo gratuita, então eu recomendo você fazer isso, tá ligado? Apesar de você dar dinheiro para a EA Sports, não tem perigo de você comprar o jogo depois e se arrepender, tá ligado? Aí depois que vocês comprarem a EA Play, vocês esperem até o dia de amanhã, porque é amanhã que o FIFA estará disponível, dia 22 de setembro. Aí depois que chegar amanhã, tá ligado? Vocês vêm aqui, rapaziada, vou mostrar pra vocês. Vocês vêm aqui, ó, meus apps e jogos. Aí vocês vêm aqui, ó, cadê, mano? Deixa eu ver onde é que é, pra não ter problema, tá ligado? Aqui, ó, biblioteca completa. Aí eu vou ter aqui tudo que você tem. Aí você vem aqui, EA Play, rapaziada, EA Play incluído no Ultimate. Você entra aqui na EA Play e já tem alguns jogos pra teste, tá ligado? Vocês vão ver que tem esses jogos pra vocês baixarem gratuitamente, tem tudo mais. Isso não é a propaganda da EA Play, mas eu só tô tentando explicar pra vocês, tá ligado? Como é que funciona. Aí aqui tem todos os jogos pra vocês baixarem gratuitamente, aqui, ó, todos os jogos. Só que vocês não vão vir aqui, rapaziada, vocês vão vir aqui, ó, em testes de jogo. Teste de jogo. Aí vocês vão ver que aqui o Maiden já tá disponível pra vocês jogarem. O FIFA vai tá aqui dessa mesma forma, tá ligado? Só que estará no dia de amanhã. Eu não sei se vai substituir o Maiden. Eu acho que não, acho que estará os dois jogos aqui. Mas sim, a partir do dia de amanhã vocês entram nessa página que eu acabei de entrar e o FIFA vai estar aqui disponível. Vamos utilizar o Maiden, por exemplo, tá ligado? Vocês entrem no Maiden e tudo mais. E, mano, vocês vão lá e fazem o download de teste, mano. Vocês... Que é a versão de teste grátis com EA Play. Vocês vêm aqui, tá, rapaziada? A versão de teste grátis com EA Play. Vocês baixam o FIFA. Estará aqui disponível pra compra, como vocês estão vendo. Mas vocês, ao lado, terão a versão de teste, tá ligado? Aí vocês compram a EA Play. Vão onde eu acabei de mostrar pra vocês. E fazem a versão de teste. Aí sim, vocês terão, sim, um jogo gratuitamente pra vocês jogarem por 10 horas. Depois que acabarem as 10 horas, o jogo estará bloqueado, ok? O jogo, vocês não terão mais acesso ao jogo. Então, 10 horas é um bom tempo, né, rapaziada? Pra vocês estarem jogando. Eu só não sei falar pra vocês. São 10 horas de gameplay. Ou 10 horas contínuas, tá ligado? Eu só acho que são 10 horas de gameplay que nem sempre foi, né, rapaziada? Mas, mano, é interessante, cara, é interessante vocês aproveitarem essa oportunidade pra estarem testando o FIFA antes de comprar o jogo, tá ligado? Eu recomendo muito vocês fazerem isso. Tanto que é o que eu fiz. Por isso que eu não comprei o jogo até agora. Porque eu vou testar o jogo pra eu ver se vale a pena, na minha opinião, eu comprar o jogo. Eu vou trazer vídeo pro canal amanhã, ok? Amanhã vai ter vídeo de FIFA na antiga e na nova geração, tá, rapaziada? Porque eu assinei o EA Play pras duas. Tanto que eu comprei o FIFA na antiga pra eu trazer algumas séries pra vocês. Pra eu mostrarem um review mais completo pra vocês. Tudo como o jogo vai estar. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse tutorial, mano. Entra amanhã aqui na sua EA Play pra você garantir o FIFA por 6 reais. Você vai ter 10 horas de gameplay pra estar testando o jogo. Pra aí ter uma decisão definitiva se vale ou não, aprendendo a você ser comprado por você. Até a próxima, rapaziada. E falou!